E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão aprender a transformar esse pedaço de eletroduto num pífano. Bom, Pera, a questão da... eu sempre fui músico, né? Intuitivo, tive um pai que incentivou bastante isso, mas existem alguns livros que estão sempre na sua estante, mas um dia você vai ler, né? Aí quando você vai ler esse livro, eu falo assim, pô, porque eu não li antes, porque aquele era o momento, né? E foi o que aconteceu, eu sempre toquei, sempre tive livros que falavam sobre a construção do pífano, sempre gostava do pífano mais ou menos, assim, gostava muito, né? Mas assim, não tinha aquela interação de pesquisar. E foi quando eu tive contato com o Flautins Matuá, né? No César de Osasco, que o pessoal de Campinas, né? Fernando Tocha, liderando o grupo, foi uma coisa fenomenal. Então assim, eu comecei a me apaixonar pela cultura do pífano, pela forma tradicional de ser tocado, mas sem projetos nenhum, gostava, comprava CD, via shows, tudo. Mas... e comecei a trabalhar um pouco instrumentos de sucata, uma coisinha aqui, uma peça infantil que fazia pra criançada poder aprender e a cultivar esse desejo, né? Mas onde nasceu mesmo a construção foi em fevereiro de 2016, como projeto. Eu já fazia, curioso, mas eu fui ficar cinco dias, num aniversário meu durante o carnaval, no Lar Batista de Crianças, em Mogi das Cruzes. E foi um local que eu considero meu segundo aniversário, meu segundo nascimento, porque durante o meu aniversário eu fui presenteado por crianças que não tinham nada fisicamente pra me dar, mas me deram o melhor. Então ali eu saí com o coração aquecido, ciente do que eu tinha que fazer, e nasceu esse projeto de ensinar o pífano, de trabalhar com populações vulneráveis, de estar em locais pra falar, olha, você pode aprender um instrumento sem ter grana, sem ter dinheiro, é possível ter acesso a um mundo diferente. E eu creio nisso, né? A flauta, a música, eu sempre digo pro pessoal que é a minha forma de falar com Deus, né? Então não é só quando você tá feliz, mas quando tá triste também, quando tá ansioso. E é a minha forma de me expressar, né? Acho que é a expressão da alma através da música, e eu utilizo a flauta, o pífano em geral, pra poder fazer essa expressão, pra poder me soltar, me esparecer. É uma coisa assim, meio que sem explicação pras outras pessoas, mas é algo muito íntimo pra mim. Eu consigo passar 3, 4 horas na beira de um rio, num qualquer lugar tocando, testando, e não vejo o tempo passar. Isso é algo que alimenta muito a minha alma, né? Bom, a minha experiência com... Faz um ano que eu estou na Missão Batista Cristolândia, no núcleo Osasco, né? Minha cidade. E ali eu tenho... Feito oficina de pífano, né? De construção em toque. É muito louco o negócio. Nós somos amigos, né? Há uma rotatividade, porque é uma clínica que tem vagas para 30 homens, né? E alguns não querem ficar, outros fogem. Mas é um contato bacana. E sempre tem chegado gente nova, né? O crack, principalmente, ele tem devastado famílias, né? E você conseguir... Ser uma gotinha d'água ali, num oceano, pra ajudar e pra ver crescer um... Sonhos de volta, a reestruturação familiar, né? Às vezes você não tem... Não dá conta do que a música e o pífano fazem, né? Você não tem... Mas, assim, você vê a alegria deles estarem ali. Gente que nunca imaginou que podia tirar um som, de fazer uma música, assim, e tal. Alguns vêm e não querem participar, mas querem estar presente. E aos poucos, lixa uma rolha, corta um cano. Ó, não vou tocar, mas eu quero estar te ajudando. Daqui a pouco tá assoprando. E eu vejo que, pela fé, as pessoas conseguem... A sua família de volta, ter de dignidade, ter... Um modo diferente de viver, né? Eu acho isso muito bacana. E é um privilégio enorme pra mim, né? Bom, o processo, a gente utiliza os eletrodutos, né? Eles são mais baratos do que os canos de água, de PVC. E um pouquinho mais firme os canos também. Tem um timbre mais escuro. O cano marrom tem um timbre mais perto do bangu, mais rouco. Nós cortamos os canos na medida dos pífanos em dó, que acabam sendo utilizados na oficina. E fazemos as marcações de um pífano já tido como régua, como matriz, como gabarito. E a gente deixa marcado. 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 A pessoa vem em risca, o participante vem em risca com uma caneta de CD, para que não saia. Depois desse processo, é levado até um ferro de solda. Por que o ferro de solda? Porque tanto na tesoura quanto na furadeira, qualquer um dos processos que você utilizar, hoje utilizamos a tesoura. É importante que haja uma marcação para que não escape, tanto furadeira. Se fosse a furadeira utilizada hoje, utilizaríamos uma broca 6, 7, depois da furação com a solda, para depois usar uma broca 10 milímetros. Porque se utilizar a broca 10 direto, ocorre o risco de estourar o cano, de rachar, e também acaba sendo perigoso estilhaçar. Então a gente utiliza a solda para marcar, para abrir o cano, depois uma broca menor, depois a gente entra com a broca 10. Como nós fazemos o terceiro furo de baixo para cima menor, nós utilizamos broca 8 para fazer esse terceiro furo. Depois acabamos dando o acabamento com lima, com lixa. E a rolha, como o cano é de 16 interno, nós pegamos rolhas com 17, e deixamos ela cilíndrica lixando o lado maior, para que ela fique inteiramente em 17. E ela é encaixada com pressão, e ela tem que chegar mais ou menos próximo a dois terços do diâmetro do tubo, próximo ao centro do bocal. Porque a rolha, ela afina a segunda oitava, né? Ela trabalha não só a afinação, como a afinação da segunda oitava. Ficou até com um timbre legal, né? Na primeira oitava, olha como que está soando, ó. Vamos testar a segunda oitava. Estragou o filme, né? Mas agora, é aqui que mora a questão. É a rolha. Entendeu? Então, aproximando a rolha aqui, ó. Vamos afinar a segunda oitava. E a furadeira, ela, a sujeira é bem maior, né? A tesoura ajudia um pouco, né? Hoje foram 30, né? E ela já tem um esqueminha aqui, já para... Ela já tem o tamanho ideal. O que eu vou fazer, ó. Eu abri mais. Por que que ajuda? Porque eu poderia estar furando inicialmente, fazendo o papel da solda. E fazendo o papel da solda. Mas às vezes a gente escapa, pega na coxa, quando você está sentado fazendo. Então, entendeu? O que não dá para fazer, além do procedimento, tem bastante gente. Claro. Então... E aí, quando tem muita gente, faz o quê? A furadeira. É o procedimento que eu estou tentando fazer hoje. Se vocês vão fazer hoje, né? E quando você foi o primeiro a chegar, você está sendo privilegiado de... Alguns dos dois ficam melhor. Eu acho que o... Aqui você dosa mais a afinação. É, é isso que eu pensei. Você tem mais cuidado para fazer o círculo, né? Então, agora eu vou fazer o círculo do jeito... Pode ser que fique alta, pode ser que fique... Por causa da temperatura um pouco baixa, mas você está próximo ali, tá? A gente não está fazendo nada para... No diapasão... Dá para fazer isso em... Mas quando você for fazer para uma afinação zerada, o que você faz? Faz o bocal primeiro. Depois que você fizer o bocal primeiro, deu o... E colocou a bolha, deu o dó lá em cima para o... Bateu? Bacana. Então, você vai fazer as outras notas uma por uma. Como a gente está fazendo um procedimento único aqui... Então, vamos lá, ó. O que eu fiz? Abrir. Abrir. Mais ou menos um centímetro, né? Dez mesmo cada furo. Com exceção do terceiro, agora. Lembra do terceiro que eu falei para vocês, ó? Eu vou fazer de baixo para cima agora. Quando está meio torto agora, foi furado um pouquinho torto aqui, ó. Então, eu vou tentar acertar agora, ó. É, então. Começou muito torto. É, a gente tenta acertar. Na tesoura, na... Na furadeira não. Na furadeira já fica mais difícil. Então, vamos lá, ó. Agora, esse aqui eu já tomo um pouquinho mais de cuidado, porque é o terceiro para o parto. Olha. Tá? O pipano tradicional, ele é feito numa distância igual de todos e do mesmo tamanho. Tá pronto. Vamos ver se ele se pega? Gente, é que é a misturinha. Vamos ver se funciona, ó. Na tesourinha. Não, mas eu não furei o meu índio, tá bom? Isso aí. Espera aí, vamos lá. Deus, eu perdi o dedo aqui. Tem que ter mais um toque aí, que tem que mexer. Não, tá tranquilo. Vamos ver se funciona? Tem que ferro. Você é igual a coisa, ele pode. Não, não. Não, não. Eu abro você. Legal? Uma coisa que é importante também, quando você fizer na furadeira, dá para fazer depois. Quando você abre o bocal, faz um leve cortezinho, tira um pouquinho do material aqui, porque ele vai fazer o que? A veia da flauta doce, sabe quando você tem aquela rampinha? Quando você sopra, sopra você, o ar pega ali, né? Dá uma facilitada. Então, tá legal, tá indo até a terceira oitava, algumas nossas da terceira oitava. O que você não pode é tirar ela de linha aqui. Lateralmente eu posso, eu posso colocar esse furo aqui, ó, se eu tirar metade do meu dedo. Agora, você tem que ajustar conforme, não tem problema nenhum, porque você toca em linha, você não toca em linha, né? Você toca um pouquinho mais pra dentro, né? Quando é um grupo muito grande, é interessante, você não tem que ter a expectativa de sair com uma afinação zerada no diapasão certinho, mas essa interação, esse conhecimento, é muito, você vê as pessoas saindo felizes com o instrumento, é que toca, você teve a oportunidade hoje, pela primeira vez, de tocar um pífano, a gente vê alegria na vida das pessoas, no rosto das pessoas e isso é muito gratificante pra gente. E o lance que a gente vai começar a falar sobre embocadura, que você fala que vai não pressionar? É o seguinte, o pessoal coloca muito o lábio pra dentro, né, e na verdade você tem que manter o lábio normal, quem vai fazer a pressão é o próprio pífano, normal, né, uma pressão normal aqui, ó, só pra que ele não fique móvel, e todo mundo faz isso, tenta mexer o dedo, na verdade assim, ó, sempre começa, pelo menos o método nosso, a gente busca começar com os três furos, com os três esos de cima, né, então, por quê? Porque é mais fácil, e quando você vai descendo o ar vai diminuindo a pressão, né, essa é a força, né, não precisa de força, e quando vai pra segunda, pra segunda oitava, só pressiona, é, afina um pouquinho mais o lábio, pra que a pressão venha um pouquinho mais forte, né, essa é a técnica da embocadura, né, nunca encolhendo o lábio, né, então, você colocou, mirou aqui o bocal no lábio inferior e virou, o mesmo processo você pode treinar numa garrafa, num potinho de Yakult vazio, né, e ajuda, e é um ar leve, não é, quase um bafo, né, um ar quente, né, essa é a, essa é a técnica da embocadura, e uma coisa que é muito importante também, é você não deixar vazando os dedos, às vezes a pessoa usa as pontas do dedo assim, né, então o que a gente faz, a gente usa a linha da unha aqui, ó, né, como o centro do furo, ou um pouquinho menos, mas procura nunca deixar a ponta do dedo assim, porque ela acaba sempre vazando, e sentir, ó, né, na, 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 na parte, na almofadinha do dedo aqui, ó, que você consegue sentir o furo aqui e ver se tá vazando ou não, né, de modo que você consiga tocar no escuro, por exemplo, você não precisa ficar olhando, mas acaba sentindo que tá vazando nota, que tá vazando um ar, e a nota, ela sai, ela com dificuldade, ela não sai, aliás, né, quando você, ó, é uma variação, né, então é importante, e é um instrumento relativamente simples, né, é lógico que tem repertórios que acabam se complicando, existem virtuosos do instrumento, né, mas é a sensibilidade dele, a magia que ele traz, né, na vida das pessoas, de você poder tirar música em qualquer lugar, de vez em quando a gente encontra os dois tocando no metrô aí, andando, né, sem tá fazendo qualquer tipo de trabalho, saca o pífano da bolsa e sai tocando, é muito legal você ver isso, né, e no caso é, os pífanos de bambu são maravilhosos, né, o PVC acaba sendo uma alternativa, mas também é tão bom quanto, né, e tem a sonoridade, mas nós sempre temos os pífanos de bambu também, compramos de mestres, grandes mestres, né, luthiers que fazem, o Brasil tá repleto deles, São Paulo temos bons, né, Pernambuco, Bahia, tem grandes mestres que fabricam, e todo mundo, a maioria daqui que entra, ingressa nessa cultura, acaba comprando, acaba tendo, é legal você ter um de cada um, né, mas o PVC é o acesso, né, a sonoridade também que é bonita, e o acesso de preço, né, e você poder levar pra pessoas, pra populações que não teriam acesso a outro tipo de instrumento, isso é muito legal. Quando você encomende um instrumento pra um luthier, ele manufatura em quem? Madeira? Bambus. Bambus. Nós temos um bambu aqui, alguns, né, nós temos aqui o do mestre João do Pife, de Caruaru, né, um grande mestre, um grande nome, eu tenho aqui um pife bastante conhecido aqui, também um ótimo luthier aqui de São Paulo, que é o Zé Claudio, né, o pifano Z, um cara sensacional também, temos o mestre Gama, que faz o pifano em alumínio, né, tem um pifano aqui do colega aqui do Frontiers Matuar, Iago, né, o pessoal de Campinas, um muito bom pifano dele também, temos o cabeça, né, que o grupo acaba utilizando bastante o pifano dele, Vanildo também faz bastante pifanos bons, né, então, você acaba, eu particularmente eu tenho de vários, né, e desejo ter de outros também, porque é uma forma de você ter referências culturais também, né, e ter contigo, é muito bacana isso. Você perguntou da literatura, né? Isso. Literatura, eu acho que métodos, hoje a gente tem um método muito bacana, que é o pifercursão do Heráclito Dornelis, é um camaradaça nosso, vira e mexe aqui em São Paulo, um grande amigo, né, um método muito bom, ele trata a história do pifano, método de implantação, de percussão e de pifano nas escolas, é um método muito bacana, tem bastante informações históricas, culturais, né, e o método do Zé Cláudio, que é um método que ele ensina você a tocar o pifano por partitura, né, é um método bastante utilizado também. Aço, mas é importante, hein, ó, vou fazer um laço, certo, esse laço vai ficar, eu vou em direção a ele, vou me direcionar a ele, então, e vou do outro lado eu vou deixar uma ponta, né, no pifano de PVC é legal porque ele só, ele decora tudo, né, mas no de bambu ele protege, né, vira e mexe, evita que racha, às vezes ele bate, é um tipo de proteção e é bem bacana. Então, o que eu fiz aqui, ó, eu peguei a ponta, né, fiz um laço aqui, ó, tá, ó. Por que que eu faço na parte de baixo? Porque ele vai ficar com aquela barriguinha, né, então não vai aparecer embaixo aqui e é uma amarração sem nó, que o próprio, a própria linha vai esconder. Então, o que que eu fiz aqui, ó, certo, ó? De forma forte, ó, dei uma apertada aqui. Cuidado pra não ficar um em cima do outro, né, que se não fica feio. Então, lá na Cristolândia é interessante. Vai ser uma pomba. Que os caras, ó, então eu vou incentivar, ó, ó, eu vou, eu vou com uma certa pressão aqui, ó, eu tava andando lá na oficina, lá na Cristolândia, eu falei assim, você gostou disso aí, né, rapaz? Eu gostei, eu vi que você tampou até os furos. Então, ó, tô indo aqui, ó. Imagina, o cara já é aqui. Então, eu faço do tamanho que eu quero, né, mas se ficar muito pequeno, é perigoso sair do outro lado. Então, eu vou fazer um, aqui, ó, uns 3 centímetros aqui. Tá dando pra ver aqui? Ó. Mostre o seu segredo do STM. STM. Dá pra fazer com duas cores, com duas linhas juntas também, Fê, dá pra fazer. Ah, é? Então, ó. Floridinho? É. Dá pra atingir também o barbante. Dá, dá. Fica legal. O barbante, ele fica muito legal com a, com o, ali, ó, igual o que vem ali, com o PVC marrom, né? Ele tira o aspecto de cano dele também, né? Então, ó, amarrei aqui, ó. Certo. O tamanho aqui tá bom, certo? Então, o que eu vou fazer? Opa, tá muito grande aqui. Então, eu vou... Peraí, deixa eu... Nossa, tesoura tá aí do lado aqui, né? É verdade. Dentista nas horas, vai. É. Então, vamos lá, ó. O que que eu fiz agora, ó? Eu passo por dentro. Isso aí, ó. Normalmente, as pessoas erram, fazem pro outro lado. Então, sempre em direção ao laço. Ó, e vou puxando, ó. Segura firme aqui, ó. Vou puxando. O que que ele vai fazer? Vai puxar esse... Essa ponta pra dentro, ó. Puxei, ó. Se eu puxar tudo, ele vai sair do outro lado. Aí, estragou tudo de novo. Então, ó. Puxei, ó. Usa estilete, né? Mas vou usar tesoura aqui, ó. Dá uma puxada na hora de cortar, ó. Porque aí ele volta. Beleza? Se quiser tentar, tem um barbante aqui. Enquanto a gente resolve... Aqui, ó. Aqui embaixo, a gente... A barriga do nó vai ficar pra fora? Ou vai ficar pra dentro? Pra dentro. Pra dentro aí, pra você puxar. A barriguinha, é. Sim, sim. Pra fora. Entendeu? Agora, o que que a gente faz? É, nos pifanos que eu faço, o que que eu falo... É... Se eu não uso no bambu a... Com cordonê encerado, porque ele já não desfia, eu passo termolina leitosa na linha. Ela não é um... É um líquido de... De artesanato que você... Que ele acaba protegendo e não vai desfiando, né? Então, tem assim, ó. É, termolina. Tem outras cores aqui, ó. Vai... Também dá pra... As linhas mais finas exigem um trabalhinho um pouquinho mais... Porque não pode o quê? Ficar uma linha sobre a outra. Que fica feio, né? Fica... Então, vai passando uma do lado da outra. Tá tudo bonitinho. Tem linha aqui, ó. Pode mexer aqui, pegar. Tá tudo bonitinho. 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 Amém. O pífalo é um instrumento que ele é muito mágico, né? Ele tem esse poder de ser tão simples, né? Por exemplo, hoje a gente fez aqui na oficina os pífanos de PVC, né? Com três reais você faz nove pífanos praticamente desses. Então, um instrumento super acessível e que tá ligado muito à raiz, né? Do Brasil mesmo, da cultura brasileira, né? Nordeste brasileiro, as bandas de pífalo eram, principalmente no passado, assim, essenciais, né? Seja nas missas, nas procissões dos santos e nos bailes, nos forrós, nas festas. Então, a minha primeira oportunidade, eu conheci o pífalo também pesquisando, né? Cultura popular brasileira, né? Nessa descoberta já muitos anos atrás. E daí, cada vez, fui brincando, cada vez mais. E daí, algumas oportunidades, eu fui lá pro Nordeste fazer umas viagens de pesquisa, assim, conhecer... Viajar com banda, né? Pra conhecer os mestres. Daí, tinha oportunidade na casa de alguns mestres, né? O Sr. Raimundo de Sete, por exemplo, lá no Crato. O Sr. João do Pif, em Caruaru. E essas pessoas são pessoas, assim, verdadeiros mestres, né? Porque tem uma sabedoria, um conhecimento espiritual mesmo da vida muito grande, né? E sempre com essa ideia de que o pífalo precisa se manter vivo, né? Precisa a tradição ser mantida, né? Precisa ser compartilhada. E sempre com essa preocupação de que hoje em dia, né? O capitalismo, a rádio, a televisão, videogames e tudo mais. E esses instrumentos tão simples, assim, tão encantadores, acabam ficando esquecidos, né? Então, foi um pouco com essa proposta que a gente surgiu de simplesmente compartilhar, né? Divulgar, passar um pouquinho do que a gente sabe, mas ligando diretamente com os mestres da tradição, que são manancial aí, né? E daí os resultados são incríveis, assim, porque tem pessoas que nunca tocaram música, né? Que nunca tiveram uma vivência de estudar algum instrumento, que acham que não conseguem, assim, começarem a tocar o pífalo, já em primeiro dia já sair tocando o Asa Branca e outra música e se empolgarem muito, assim, e transformar mesmo a vida das pessoas, né? Então, aqui a gente faz esses encontros abertos, livres, né? A gente abre a casa aí pro pessoal, quem quiser chegar, né? Geralmente a gente tem feito as segundas-feiras os encontros, né? Do bloco de pífano de São Paulo E daí o pessoal chega do nada Quem nunca estudou, já pega um pífano, começa a aprender, a tocar E daí nisso a gente conectou muitas pessoas especiais, né? Por exemplo, o Lincoln, né? Lincoln Rodrigues, que é um mestre, uma pessoa querida demais, assim E que nos auxilia muito, assim, na didática com as pessoas E hoje aqui, fazendo especialmente essa oficina de construção de pífano, né? Então, a gente quebra essa barreira De achar que o instrumento, pra construir um instrumento é uma coisa super complexa Difícil, você vê que não Que com uma tesoura ali, um PVC, uma rolha Você resolve, né? E sai já Um instrumento lindo Então, a origem das flautas, né? É uma coisa muito antiga, milenar, né? Tem registros de flautas aí de 35 mil anos, né? Então, por exemplo, perto de Caruaru Da cidade de Caruaru, por coincidência ou não Mas foi encontrada uma flauta de 2 mil anos De idade, né? Então, é uma coisa muito antiga, milenar, né? Em todas as culturas, praticamente, você encontra flautas de um tipo ou de outro E no Brasil, a ideia, né? Mais provável, que se imagina É que a flauta chegou Pelo pífano militar português E formações portuguesas Que já usavam Formato de caixa, bumbo, surdo, prato Com os pífanos, né? Em festas populares, coisas assim Mas que no Brasil foram, assim Apropriados pelos povos Principalmente os indígenas, né? Que já tinham flautas Que já tocavam Então, começaram a desenvolver muito E isso se misturando com vários Outros ritmos De outros povos Africanos, né? Muita influência dos ritmos árabes, né? Que vieram também Na bagagem com os portugueses, né? Já que os árabes ficaram aí 800 anos Na Península Ibérica, lá E daí, essas flautas no Brasil Ganharam um novo contexto Um novo desenvolvimento E foram muito, muito utilizadas E disseminadas no Nordeste do Brasil, assim Então, há dois séculos atrás Assim, já era muito comum O pífano, né? No Nordeste E você tem histórias de Por exemplo, no Crato O Juazeiro do Norte Essa região de ter 100 bandas de pífano Descendo as ladeiras Em procissões, assim Uma coisa realmente Que era muito comum E popular E que, graças a Deus Até hoje Continua viva, né? A tradição Então, você vai achar Os mestres de pífano Em várias cidades do Brasil Mas, ela vem com força E se mantém viva, né? Então, hoje em dia Um tanto de gente Que está tocando pífano Começando a brincar Passando para os amigos É emocionante, né? Muito bom Então, os pífanos tradicionais, né? Eram sempre feitos de taboca, né? Bambu Uma espécie de bambu E várias outras espécies de bambu E com ferro quente Então, esquentava o ferro ali no fogo E você pegava um outro pífano Da mesma medida Colocava do lado E fazia os furos, né? Mais ou menos Nas marcações Agora, esse variava muito o tamanho Então, se você pegava um bambu maior Você ia fazer uma furação Para um bambu maior E o que importa é o quê? Ter outro pífano do mesmo tamanho Porque daí Os dois pífanos juntos Formam a pareia, né? O casal de pífanos Que geralmente as bandas cabaçais Banda de pífano Tocam com duas flautas, né? Fazendo em terças, né? Duas vozes Então, esses bambus E também o pífano tradicional Nordestino Ele era feito com seis furos Do mesmo tamanho aqui Né? Então Desenvolviam escalas Diferentes Dessa escala nossa Ocidental Só temperada Que a gente tá acostumado, né? Mas escalas com temperamentos Diferentes E com outras possibilidades também Melódicas Que pro ouvido Às vezes de alguém Que tá muito acostumado Só com música ocidental Pode até estranhar No primeiro momento Só que aí que tá justamente A beleza da coisa, né? E nessa flauta Se desenvolveram muito Assim, músicas Os mestres tocam Músicas de todos os estilos De todos os ritmos De todas as épocas, né? E hoje em dia Tem se feito muito pífano Com esse terceiro buraco Um pouquinho menor E já com padrões Que vão afinar Com outros instrumentos Pra se você quiser Tocar junto com uma sanfona Um violão Etc Então o instrumento também Vai criando essas novas Novos formatos, né? Mas sem perder nunca A raiz também Do manancial ali Que continua firme e forte, né? O pessoal aprende rápido O pífano Justamente por causa disso Normalmente O pessoal começa a andar Com o instrumento E nisso também vai Criando momentos de encantamento Ali onde passa, né? Porque às vezes A gente vai ouvir muitos relatos Aí, né? A gente vive, né? O pessoal do bloco Que foi viajado E tinha uma rodinha Daí ele tirou o pífano E tocou O pessoal adorou E são infinitas histórias Aí que o pífano proporciona, né? Valente As a breaking As a breaking Repete igual As a breaking 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 Amém. Espero que vocês tenham gostado e esperamos vocês aqui também para fazer o seu pífano e para tocar com a gente. Amém.